Olá, eu sou a Josefina Catarina. Bom dia, pessoal. Hoje estou arrancando um pé de mandioca. Esse pé de mandioca eu plantei ele em agosto de 2018 e agora já está com um ano e pouco, quase dois. Um ano e meio, mais ou menos. E eu já arranquei ele três vezes. Com essa aqui é a terceira vez que eu arranco as mandiocas. Aqui, desse lado aqui, eu já arranquei elas. E agora eu arranquei mais essas três e vou deixar mais essas aqui para a próxima vez que eu ia arrancar. Porque eu não gosto muito de comer mandioca congelada. E daí eu faço assim, eu arranco um pé. O pé eu vou arrancando, arrancando e depois eu deixo as outras. E depois eu volto a arrancar de novo. Depois eu chego à terra onde eu arranquei. E aí o pé continua. E quando eu arranquei a primeira vez, ele era um pé bem novinho. Aí estavam muito finas as mandiocas. Daí eu digo, mas eu vou deixar. Daí deixei mais uns cinco meses. Aí arranquei de novo. E agora estou arrancando já pela terceira vez. E ainda sobrou mais para a próxima. Próxima vez eu vou arrancar o resto do pé. Lá por maio, por aí, eu arranco de novo. Daí já guardo as ramas para plantar o ano que vem de novo. E eu sempre faço assim. Daí sempre vou comendo mandioca. Mandioca nova, assim, arranco, né? Essa aqui já é super, está super grossa. Nossa, porque ela é uma mandioca de ano, ano e meio. Bom, espero que cozinhe. Eu comprei essa rama pela internet. Como se fosse aquela mandioca que frita sem cozinhar, que pode fritar sem cozinhar. Mas, e que se desmanchava. Só que daí eu arranquei. Eram quatro mudas. Quatro pés. Eu arranquei e... Não foi. Não cozinhou tão bem, assim. Daí eu resolvi de... De deixar. Digo, vou deixar para... Agora estou colhendo ela. Mas era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Um abraço, curte o meu vídeo, se inscreve no meu canal e tenha um ótimo dia.